E eu já estava jogando esse maluquinho aí na Infinita, aí fica falando... Trap, 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 trap 20 vezes Tch! Olha lá, ela é por favor da Brigade Arqueira, velho Até agora... As armazes de Orca estavam ficando maior e mais fortes, de alguma forma Os magos de guerra estavam desaparecendo e sendo mortos em todos os lugares Estava olhando como um... Um magos de guerra mais... Talvez terá de sair do seu próprio self-proclaimed retiração Oh, não, não, não... Ah... Boa sorte a qualquer um que descobre como fazer isso funcionando Eu ia sair procurando os caras ruins de novo? Bem, pode apenas chamar para os velhos... Wow! Ainda paga um pedaço... Haha... O cara é que ela suda... Max... Vamos rumbear! Ah, você já começa com o que você vai ter a soberania do que você adora Ah, sim? De que serve uma arma de queda lenta num jogo que não tem fall damage? Tsssssss... Aguardando o fitrião... Custa a barricada dupla do pé diminuiu? Diminuiu? Ah, tá... Tem, tem que colocar a mina aí Tô sempre pronto... Tô sempre pronto... Pô, mas ainda gosto do teleporte do... Do elfo lá, mano... Puro meme, mas porra... É da hora pra caralho, velho... Vai aqui, tem algum flashback com ele de novo Qual a habilidade do movimento dele? Boa pergunta... Eu cheguei a usar ele ontem, velho... Ele é quase um voar igual o da maguinha lá Tá, espera aí... Cursos de defesa... Eu sou de trás! Então, o que estamos lidando aqui? Orcs? Ogres? Aqueles caras mais raras que estão passando? Esse é o Warkfunning? Até que aprendermos mais sobre esse novo resurgimento dos orcs Temos que continuar defendendo os lentes Ah, mano! A arma dela não dispara de uma vez só! Tem que ficar segurando! Ah, eu tenho que ficar clicando! Não! Caralhada! Qual que tá faltando que eu peguei? Fogo tá aqui... Arqueiras... Essa aqui pra voadores... É isso! Minha build está aqui! Tá, como é que é a parada aqui? Já vai ter duas portas? É isso mesmo? Opa! Caralhada! Oh yeah! Nossa, tem voador nessa porta aqui, ó! Já se prepara na autobalista aí, mano! Hummm... Hummm... Verdade... Então ao invés de eu colocar esse daqui, eu vou pegar a balista... Hummm... Eu vou colocar ela meio por aqui, perto da curvinha dos voadores... Porque ela vai ter visão também do portão daí... Ou coloca ela lá na frente pra focar só nos voadores... Melhor focar só nos voadores... Frente e verso, se possível... Frente e verso? É tipo... Na cara e atrás também... Entendeu? Aqui eu vou colocar... Essa daqui... Nossa, mas eles estão fazendo uma rota tão estranha... Não sei se vai pegar esse negócio aqui... Eu posso fazer assim também, ó... Que aí pega eles... Não sei se a rota vai... Tipo... Eles vão vir do jeito que tá mostrando aí... Porque senão... Não vai pegar... O negócio tá no meio, velho... Só a balista vai acertar eles... Que habilidade inútil... Eu acho que aqui, mano... Tem espaço suficiente pra gente fazer um labirinto legal, velho... O melhor de fazer labirinto é voador... Vou gastar muito em labirinto, tá ligado? Ah, mas o voador é tranquilo... O melhor que dá pra fazer é isso aqui, ó... Bola na escada aqui... O cara vai voltar lá pro outro lado... Vamos tentar fazer um labirinto daorinha aqui... Que aí a gente não precisa gastar muito recurso não... É... Baicato é meio caro ainda, mas... A gente tenta... Colocar um canhão de congelar aqui... Ah, uma coisa muito importante que mudaram nesse canhão aqui... Ele... Ele perde o agro quando o cara sai do alcance... Que ele fica atirando mesmo assim... Ah... Então consertaram essa porra... Sim... É isso, mano... É isso, mano... É isso, mano... Coloquei as armas de lei aí pro voador... Ah, tá aí... Os inimigos estão preparando para brechar uma das portas... Os inimigos estão atirando nos caras antes de eles passarem o portal... Eles estão atirando nos caras antes de eles passarem o portal... Oh, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on... Eu vou jogar ele aqui... Uh... Vou jogar aqui, né... Oh, meu Deus... Uh... Uh... Não hoje! Explosión Achei fácil Nossa, a bug da barboleta é uma pequena Dei uma tropeçada ali Olha a barboleta Na verdade, eu vou colocar esse aqui Não, nesse aqui não Aqui, nesse aqui Vamos ver se a barboleta tem ação Aí, depois põe um dos seus aqui Então tá mais barato isso aí teoricamente É verdade? Hã? Essa barricada dupla aí tá mais barata agora Teoricamente Tá 1.200, então de fato está mais barato A minha barricada não tá com melhoria Então ela tá uma bosta Mas enfim, um dia ela vai estar Armadilha mesmo, velho Ontem está as novas, eu não joguei com ela Sim 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 Inclusive meu jogo tá sem sombra Que eu tirei ontem, peraí Sombras, raí Ah, tem voador aqui também, ó Ih, cara Olha as voadores aqui, tá babulejo Consegue lidar aqui com os voadores? Consegue lidar aqui com os voadores ou eu vou segurar umas tropas daqui? Eu vou segurar umas tropas aqui Eu vou segurar umas tropas aqui Tenha nenhuma mão, mas você não vemock Eu vou segurar aqui E aí pega os dois lados Ok, isso foi divertido! E aí Meg, boa noite, tudo bem? Vamos ver se não vai desligar não, gente. Se eu vou blindar é chata, velho. Vamos ver se não está matando. Espera, espera o jogo, deixa eu vender as coisas, espera aí, espera aí. Não! Deu tempo. Mais inimigos no caminho! Traps, 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 traps. Oxi! E esse voador que fez um... E tem arqueiro dele aqui. Acabou! Flyers no ar! Flyers no ar! Ainda bem, né? Se não tivesse no ar... No ar é Flyers! Nossa, eu estou desviando dos arqueiros aqui... De costas, é isso? Se não tivesse no ar. Passou, não tivesse no ar! Não tivesse no ar! Tivemos inimigos na sua sala com o descoberto! Vá, vá, vá! Vá, vá! Deixa eu matar eles. Pronto. Ai! O que eu pensei sobre ele que possivelmente vai ter um pouco mais rápido, senhor? Um pouco mais antigo, mas um pouco melhor. Não deu para colocar de volta, mas ele vai ficar aqui. Eu estava tomando por trás de quatro, de muito mais que quatro até, viu, Megan? Ui, que delícia! Ela estava muito sinistro. Você vai colocar uma das suas barrigadas aqui? Aonde? Aqui. Tem dois aqui? Tem dois espaços. Mas será que tem que dar conta como um? Acho que não. Porque, tipo, eu não consigo colocar ela aqui, ó. Vende aí, rapidão, você pode testar um negócio. É, não consigo colocar barrigada aqui. Então tem um. Chata essa sala aqui, hein? Dá para fazer aqui, ó. Não dá. Aqui tem dois, ó. Aí você deixa sair onde estava ali. Ah, então. É que eu queria que ela... Aqui porque a serra, ela vai bater e vai voltar, tá vendo? Eu queria que ela pegasse o corredor todo aqui. É, aí vai. Mas aqui a ativação fica um pouco atrasada. Eu posso colocar o congelador em área ali, ó. O corredor. É, só que impede os voadores, melhor. Ok. Então, mais balistas. Isso funciona. Isso funciona. Pode vender essa mola aqui também. Tá. Os outros voadores, eles estão... Eu não lembrei se eles estão vindo, portando o caminho igual o outro, ou se eles estão subindo pelo caminho da escada. Não está aparecendo a rota deles. Parece que a gente só está vindo da esquerda agora, os voadores. Tem um pé ouro pra deixar todos os voadores aqui atrás. Será que eles consertaram o bug de dinheiro infinito? Tinha um bug de dinheiro infinito? Sim. Com essas barrigadas duplas aqui. Se a gente ficar, tipo, colocando e vendendo, colocando e vendendo, ao mesmo tempo o dinheiro vai pros dois. Oxi. Quer testar? Fazer o teste com uma? Ué? Peraí, deixa eu pegar uma aqui. Deixa eu vender. Tá. Vou colocar, aí você fica apertando pra vender. É cara, aparentemente... Tá normal. Tem que vender? Eu tô apertando o E muito rápido aqui. Peraí. Tenta vender. Vendeu? Vendi. Ah, acho que arrumaram. É. F. Nem sabia que tinha isso. Ela já tem duas campanhas sem cobrar DLC pra segunda. E vai lançar uma DLC de graça ainda, hein. Boa noite, João. Era engraçado, mano, esse bug. É, acho que você esqueceu só de colocar de volta ela aqui, né? Esqueci? Ah. Pronto. O pessoal do Grand Chase, Meg, tava usando um spot lá pra pegar item de loja com ponto que não tinha. As cara tinha banido pra sempre, só que as cara entendeu. Ah, tem gente que fez só pra ver se tá funcionando o bug, né? Aí mudaram o permanente pra sete dias, só. Essa serra aqui tá no loja, olha. Se liga. Ah, não vai mais aparecer a sombra, mas ela tá batendo no esquadrado aqui, perfeito. Boa noite. Boa noite. Tá vindo alguma coisa de explosiva ali. Tá vindo alguma coisa de explosiva ali. Ah, é o Guinal Granadeira. Ah, é o Guinal Granadeira. O Guinal Granadeira é tão sinistro que, mesmo petrificado, ele se mexe. Se liga. Eu não creio de explosiva. O Guinal Granadeira é tão bonita. Não acredito que isso. Agora que eu vi que não é legal, eu vou fazer isso mais não. Foi exatamente isso, João. Flyers! No ar! Olhem, flyers! Flyers! Enfimados no rosto! Flyers! Tem muito inimigos em nosso lado. Flyers! Calma! Virar! Uma barragemira está apagada! Estão quase lá! Flores no ar! Estão tão prontos! Olá, velho caixa, amigo! Flores no ar! Estão tão prontos! Olá, velho caixa, amigo! Flores no ar! Enemigos no rio! Há inimigos no rio! Há inimigos no rio! Acerta esse maldito! Ok, voador por enquanto é de boa! Bom bom para você! Bom bom para você! Bom bom para você! O bom é que daqui eu consigo pegar o healing da fonte! Tô ficando tranquilo! Tô ficando tranquilo! Tô ficando tranquilo! Tô ficando tranquilo! Nossa, eu não tenho vida, mas tô vivo! Não sei como! Eu saí com 1 de vida! Sobrevivendo por aparelhos! Tô ficando tranquilo! Só faltou tempo! Impossível! Talvez os arquivos não estão completos! Uhum! Agora eu vou aumentar aqui... O custo da barricada que não estava... Aí é só falta reduzir o dano colateral sofrido! Estou pronto! Morrer, mas passa bem! Exatamente! Espera aí! Exatamente! Se tiver 0,1 de vida, tá vivo! Não tinha um coeduto em outros jogos? Não tinha um coeduto em outros jogos? Provavelmente não é um nome exatamente... É... Raro, né? Eu acho que esse é de um dos outros dois. Medidas drásticas! Uau! Isso foi bom por cair o rosto! Gabs! Quero ir para mais coisas para matar! Não! Ela amava quando eu a chamo dela! E você verá apenas como eu o amo... Quando tudo está terminado! Talvez ela não o amava! Sim! Tá olhando o que? Hã? Sentiu um clima, hein? A porta vai vir lá... Nossa! Babaca! Tá! A porta é essa escada aqui... Dá para jogar eles para o outro lado... E derrubar na água! Se pá! Tipo se a gente colocar uma mola aqui, ó... Uau! Eles estão... Daqui de baixo! É... Nessa porta aí! Para onde que o cara chega da... Eu morri! Psss! Eu subi as minhas distâncias de pulo! Cai não! Cai não! Eu queria ver como é que eles vão pegar esse portão do meio! Acho que é só voador, né? Esse do meio aqui, ó! É... É... Do meio pode ser voador mesmo! Se a gente fizer... Parkour! Parkour! Não chega! Vai lá! Parkour! Ah... Aí não vale, né? O meu também dá só um... Dá um... Pulinho de energia! Pessoal! Fazer a parte daqui, o labirinto? A parte de onde? Uma barricada dupla tampa já é o suficiente! Ah, então o problema é que vai vir daqui também, né? Aqui atrás, não tem nada! Eu tô tentando pensar num jeito aqui para conseguir fazer com que seja um labirinto eficaz! Ahn... Se eles vierem daqui... Passa pra cá, vem pra cá, vem pra cá... Aí entra aqui, dá essa volta aqui... Entra aqui, se for desse lado, e o outro vai andar menos! Um jeito legal seria fazer... Seria forçar eles a... A... Virem de lá... E entrarem nesse corredor, pra então dar a volta e vir pro Nexus, entendeu? É, mas o outro lado vai ficar com o caminho curto, de qualquer jeito! Sim, o caminho mais curto, porém vai tá tudo focalizado aqui, entendeu? É melhor focalizar aqui, do que focalizar, tipo... Aqui... Né? As caixas vão em cima, os orcs vão em baixo! Não! Não precisa disso não, mano! Começa mais pra cá! Pra que tão longe? Põe essa... Põe essa primeira aqui, ó! Boa! Aí põe a outra aí! Cadê minha barriga? Aqui... Tá tudo! Pronto! Aí a gente consegue começar a trabalhar aqui! Vou mandar um... Fire aqui então! Fire! Não esquece que precisa... Depois guardar pros... Sim! Isso é o suficiente! Vamos! Os inimigos estão preparando para enfrentar um dos meus inimigos! A porta está abaixo! Aqui eles vêm! Acha que eu vou me levar são... Acha que eu vou aplicar! Você vai me levar com um tecido! Onde está este arqueiro que está atirando? Ah, eu matei! Acha que eu vou atirar! Isso é mesmo! Não esquece eles vêm! Como eu vou atirar! Isto é mesmo, você não quer ficar aqui! Estou indo para o meu marido! Parece que nenhum deles vai ficar em área. E a minha besta da um stun em área. Pare arqueiro, pare imediatamente. Espero que nenhum deles esteja. É isso? Bom trabalho, Galo! O perfeito é! E aí Oh Ah 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 Mas esse jogo aqui é um mix dos dois né, não é só a Tori Defense Esse ai é desde o 1, não mudou muita coisa lá não Mas assim, não acho que seja impossível você jogar o jogo também só botando tos Facilita bastante você atirar Deve ter uns caras mais tryhard aí que conseguem jogar esse jogo sem dar um tiro Ok, isso foi divertido Você já está pronto? Muito fácil para mim Eu vou. E de novo De novo E aqui E aqui Eu vou. O que é que é? É sempre bom Eu estou tão pronto Mais inimigos no caminho Estou indo um coboio Para de me abater Outra porta está sendo atacada Livraria uma outra porta Boa noite Existem inimigos na nossa sala de rio Eles têm alguns grandes? Eles quase estão lá Eu acho que eles estão lá Eu acho que eles estão lá Eu acho que eles estão lá Eles estão quase lá! É isso? Nós fizemos isso! Mesmo por nós, eu quero dizer... Esse canhão aqui, sai fora... Vem pra cá onde está mais loucura, loucura, loucura... Deixa eu ver quem deu o follow pra agradecer aqui só um segundo... NECORP! Obrigado pelo follow, seja bem-vindo! Aí... Cara, vamos ver se esse aqui vai acertar eles... Pela atratagem deles está estranha... Eu estou pronto se você está pronto! Você está pronto? Porque eu estou pronto! É que essa é a campanha depois da primeira campanha dos dois novos protagonistas lá, Mago... Por isso que é a segunda campanha Como o Eifrit já explicou aí... Como o Eifrit já explicou aí... Olha fora, flores! Isso é tão fácil! 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 A armadilha esquiza, né mano? Foda! 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 Os inimigos do rift se sentem tão bem! O barricade está atingido! Agora o barricade está atingindo! Estão atingindo o barricade! Estão quase lá! O barricade está atingindo! O barricade está atingindo! O barricade está atingindo! Estou atingindo o barricade! Você tem mais de essas? Vai para lá! O barricade está atingindo! O barricade está atingindo! O barricade está atingindo! Os inimigos do rift se sentem! Agora! Corro! Está atingindo! Esse barricade está atingindo! Um barricade! Eles estão quase lá! Um barricade está sob ataca! Eles estão atacando um barricade! Isso é tão fácil! Um barricade está sob ataca! Um barricade está sob ataca! Estão felizes com isso! Isso tem o sangue de sangue! O barricade não é marcado como amarelo no mapa, mas ele destrói a armadilha! Talvez, hein? Isso é louco! Tá me devendo uma ca... Tá me devendo duas! Sim, então, o projeto devem destruir a barricada, mas os caras que destruem a barricada é marcado como amarelo no mapa! É, infelizmente eu não consigo fazer uma barrigada mais resistente! Ou errado! Eu comprei a resistência agora! Estão prontos! Eu ainda não! Caralho... Caralho... Hum... Ok, porra... E aí já foram duas missões! Forte doq... Que coisa! Não tem nem uma melhoria de cenário de guerra. Nem precisa, como você viu no anterior. Sempre falaram que Fortnite copiou as danas desse jogo, eu concordo 100%. Vem o antes, né? Isso quase parece uma preocupação legítima. Minha preocupação sempre será pela ordem e proteger os jovens. Como eu disse, quase. Ah, acho que era um gargalo bonitinho de ponte, mas são três pontes. Mas a gente pode transformar três pontes em uma. Ponte, ponte. Certo. 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 Acho que tem que colocar duas pra garantir. Bloqueia. Só vai vir voador, né, por enquanto? Sim. Ah, né? Eu vou guardar essa parada aqui pra depois pensar onde eu vou colocar aqui. Tem que ser dupla ou duas pra fechar a ponte dos lados aí. Tem três pontos de cada lado. Ponte, ponte. Aí, depois que eles passarem pelo portão, é uma linha reta que eles vão seguir até a parada aqui. Porém, tem uma escada em algum lugar que faz eles darem a volta. Que acredito seja aqui. Exatamente aqui onde você está. Dá pra fazer eles darem a volta pra cá. Se você fechar essa parte aqui, por exemplo. Se você fechar aqui, dos dois lados, eles dão a volta pela escada lá atrás. Ao invés de seguir direto pelo portão. Mas pra pensar depois. Não vai vir nada agora. Vem de abarricada que estava aqui. Se eles for da escada lá da frente, dá pra descer ela. Fazendo um negócio assim. E aqui a gente afunila eles de novo. É, vai ser algo assim. Aonde eles vêm. Aonde eles vêm, pra onde eles vão. Ah, dá pra fechar daqui de cima também, né. Porque eles vão subir a escada aqui. Aqui? Não. Aqui. Eles vão subir lá na frente. Dá pra você fazer eles descer por uma escada só. E afunilá-la depois. Aí eles vêm por aqui. Na real, na real dá pra fazer um negócio mais interessante ainda. Eles vão vir por aqui. Eles vão ser obrigados a pegar esse caminho aqui, certo? Eles vão subir aqui. Aí eles vão ter que vir por aqui. Então você fecha aqui, ó. Aí eles vão tudo por outra escada. Sim. A ideia é que eles vão bater na barricada e voltar todo o caminho. pra ir pra outra escada, né. Já que o meio vai tá fechado. Tem que você colocar aqui na diagonal. Que assim? Eu deveria ter alguém pra fazer isso por aí. Exato. Porque aí eles vão ser obrigados a vir só por essa escada aqui. É, só que pra eles fazer isso tem que... Em vez de fechar aqui na porta, igual eu falei, a gente tem que fechar aqui, ó. Essa parte aqui. Aqui. Tem que fechar aqui e tem que fechar esse corredorzinho aqui. É, essa daqui só, não é? Porque aí eles vão bater aqui e vão pra escada. Tipo, eles vão sair desse portão aqui, ó. Tá vendo? Então, eles vão fazer assim, ó. Eles vão vir pra cá. Aí, tá, tá, tá. Vai chegar aqui. Aí eles vão falar, tá, pra onde eu vou? Ah, vou vir por aqui, ó. Aí pra eles subirem lá. Aí aqui tem que tá bloqueado. Eles vão falar, ah, não posso vir por aqui. Beleza, eu vou subir. Aí eles vão vir pra cá, tá, 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 tá. Eles vão bater essa barricada aqui. Ah, beleza. Tem que vir pra cá. Não, então, mas o jeito mais barato eu acho que é só eu fechar aqui mesmo, ó. Porque aqui já vai fazer tudo isso que você falou da rota deles. Quer vir cá? Onde eu tô? Onde você tá? Aqui, ó. Eles vão sair daqui. Aí eles vão andar até aqui e falar, opa, aqui não dá. Então, eu vou voltar aqui e vou pra escada. Ou eles vão seguir o corredor inteiro de volta e vão até a escada. Aí uma das escadas vai tá fechada e eles vão pela mesma. Pô, aí você me refogou, mano. Assim, em teoria. Vamos ver se eles vão fazer tudo isso. Então você... É. Acho que... Acho que tá bom. Qualquer coisa vai... Eles vão dar um break. Por enquanto é só voador. Vamos pensando nos voadores. Ah, acho que por enquanto dá pra... Só na... Na marra. Deixa eu só... Peraí. Só tirar isso daqui daqui que eu provavelmente não vou precisar. O grupo de arqueiro é só dar em campo aberto, Matheus. Tá bom? Tá bom. Qualquer coisinha ali dos shift 1, dos guerra ali é só em campo aberto. Venom morcego. Venom, Venom. Igni morcego. Morceguinho, na verdade. Eu senti a falta disso. Tem voadores? Não, de encantar os voadores. Sentir falta de uma magia no cenário de guerra. Uma maga estompe 6x6. Ah, mas a sacerdotizada tem magiária. Só que ela é muito cara. Muito caro. Se tem o Venom, cadê o carnificina? Talvez seja o próximo voador. Já que o Venom chegou agora. O que ele tá atacando, velho? Ah, é que você encantou ele, na verdade. Uhum. Dessequece. Só que você não vai passar, mano. Dendo uma magia. Só que você não vai passar aqui. Dessequece, um cara mesmo? Ah, é bem forte, você não vai passar aqui. Ito. Ah, eu me existo. Ah, que saudade do centro da soberania. Hum, a caminhada parece difícil sem os escoitos. Morcego anti-matéria Tudo bem, cara? Fica frio aí Agora eles vão vir daqui, ó Já foi melhor vocês aí Então, em teoria dá pra vender isso aqui, né? Essa barricada que você colocou aqui Essa daqui, ó Uau! Eu acho que isso realmente é melhor Tá, então a gente vai defender... Cadê o fantasma deles? Estão vindo daqui Tá vindo tudo voador, velho Estão parando no... Não, estão vindo daqui também Mas estão parando no portão porque o portão existe Mas realmente, voador tá foda Tem voador vindo do... De outro lado, velho Meu companheiro e companheiras Eu vou ecoar essas balistas aqui um pouco Eu vou ecoar essas balistas aqui um pouco, velho Tem voador vindo mais pra trás aqui Traps Traps, 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 traps Traps, 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 traps Sim, talvez o personagem goste de traps Já falei, mano, as tofu é waifu, velho Melhor é que vai em voador do outro lado também Melhor é que vai em voador do outro lado também Não, tem que ser aqui É isso Seis balistas, dois raios de stun pra voador e vambora Sai louco mano, tem muita coisa pra pensar aqui Sim Mas daí não vai vir ainda não Desse lado ai Então já deixa ali Que mais Esse barulho da serra passando no meu fone e SME ai ta foda Mano Ah ta os Ta boa Eu não posso ser inimigo Ah saudades da sua Edinas Ah tem um garbom parqueiro aqui Zang se fataram por aqui Desculpa cara Eu não posso jogar ninguém pelas taras Eu não posso jogar ninguém pelas taras Sim Sim Eu tô em um dos lados aqui Acabou que acabou Ah Desculpa Eles não estão andando no meu certo Vamos ver agora se eles estão seguindo o caminho, tá, eles vêm até aqui, vêm até aqui, gente, olha uma barricada, que coisa, vamos voltar, é, funcionou, é, inclusive eles já estão aqui em cima, eles estão atacando um barricada, ok, agora foi divertido! É impossível que eu tenha melhor nisso? Tem algum cara de explosivo, tem algum lugar aí, toma cuidado! Está, são os próximos! Achei O outro tá lá no meio aí embaixo Vou ajudar aqui, tem que ficar mais tensa Você gostaria melhor fechar reto aí onde você fechou em diagonal Porque aí você teria que voltar todos os corredores pra subir pela outra escada Então mais, a gente vai fechar esse corredor aqui Esse aqui você tá falando? Tem dinheiro pra uma brigada aí, mano? Tem Bota aqui Vamos matar uns comédia aqui Uns comédia A ideia é essa, a gente vai fechar esse corredor aqui depois Eles vêm até aqui e dar a volta lá de novo Tipo... Se a gente colocar aqui ó Aí eu tiro essa Mas na verdade eu não posso tirar senão os outros vão vir por aqui também A ideia é só você seguir por uma escada Aí eles vão vir até aqui e descer de novo em tese Aí dá mais tempo de pensar Aí dá mais tempo de pensar Você pode até recuar uma dessa barricada pra gente ter mais espaço pra... Ah, então minha intenção era fazer tipo alguma coisa assim ó Aí cabe mais uma ali ainda Perfeito Você pode trocar esse espinho e colocar ele nessa parede aqui ó Nessa espinha aqui ó Nessa espinha aqui ó Esse aqui ó Aí eu coloco a lança-chama virada pra cá Ok Aí aqui eu vou botar um slow Slow não, congelar E aqui nesse meio eu vou colocar mais stun de voador caso passe Eu deveria ter alguém pra fazer isso pra você Cara, por mim você pode colocar o que você quiser onde você quiser mano Que isso mano Agora vai vir voador da esquerda também Então ao invés de colocar aqui no meio eu coloquei o stun Um Ok 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 Mas acho que não vem na direita agora Mais inimigos no caminho Até agora a gente não colocou um negócio de guerra Até agora a gente não colocou um negócio de guerra Ah Não preciso que posso enervar agora Mas aqui era 2.400, só 2.750 Ou é porque não tá com melhoria, não lembro Demonei disso Boa, boa para você! Boa, boa para você! Boa, boa para você! Ha, voadores chegam! É meu prazer Não, tem voador que vem da esquerda também e da direita Aliás Os inimigos estão preparando para brechar uma das portas Aliás Olha o pau quebrado, pai Eita, porra Não tem a cabeça, isso faz mais fácil entrar em portas Eles estão rompendo uma porta Aqui eles vêm Aliás Apertei a dar para os voadores aqui do meio Ah É que eles vêm da esquerda direita Ai carai Ah é que eles vêm da esquerda direita É que eles vêm da esquerda direita dos voadores Mas eles todos passam no meio Acho que é difícil falar, né Matheus É isso aí, mantenha eles vindo! Por um segundo eu pensei sobre talvez possivelmente ter um Wiggin, senhor. Uma barriga está sob ataca! Tchau! Ok. C Elliot. 8. 11. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 21. 21. 21. 21. 22. 21. 22. Eu vou dar uma abaixada naquela armadilha de fogo ali, Matheus. Ficou meio alto mesmo. Eu pensei que a intenção dela era parar os voadores. Não, não. Pra pegar a galera no corredor mesmo. Dando por segundo. O voador, esse raio do teto, é a melhor. Desde o do 1, é a melhor anti-aérea que tem. A baliza tá mal lenta, sei lá por aqui. Tá melhorada? Tá então... Você vem aqui... Deixa eu vender um... Tipo de barrigada pros... Aéreos, né mano? Tipo uma grade, né? É. Vendo de um lança-chama que tava lá no portão, que agora é inútil. Hum... Estão sendo eficazes, mas... Aparentemente estão. Eu espero que quando você coloca o suficiente delas, elas ficam úteis de alguma forma. É muita coisa batendo, né? Ah, perfeito. Aqui... Eu vejo que eles estão batendo a barrigada ali embaixo, que eu posso colocar um lança-chamas ali pra... Dar um oi pra eles quando eles chegarem. E aí ponho mais stun aqui de aéreo, porque o negócio tá louco. A partir daqui que eles estão... Se encontrando no meio. Nessas balistas aqui atrás... Essas balistas aqui atrás... Vou colocar mais pra trás. Como última defesa de antiaéreos, elas estão ali na... Cerca do portão agora. Beleza. Ação, 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 ação. Ação, 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 ação. Vamos ramblar. Mais inimigos no caminho! O raio fora do local tá não, pô. Vamo lá mano, vamo fazer erra de orc. Aquele ali vem e pega os do meio ainda. Ah vá. Just like old times. Cuidado. Tá pegando fogo no meio aí. Não. Té agora não chegou nenhum voador aqui, mano. Não, não. Fogo que eu coloquei na barricada lá. Fogo na barricada? Sim é. Barricada que a gente coloquei um lança-chamas pra pegar os cara... Com bater aí. Ah. Tem cara de dinamite aqui. Morra imediatamente Tem um outro, cadê? Ali Os cara me manda, tá com foda de ser pro Tá vendo que foi bom ali Peraí, não Sei que foi bom Caralho Olha se não tivesse bloqueado no meio Olha lá embaixo Caralho 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 São Paulo Tem um Aí Stop Ah Eu cometi erros Eu cometi erros Eu cometi erros Caralho Saio Certo Boa trabalho Assim Eu cometi STEM No momento eu poderia chamar de gelo Tudo que eu tenho paralisa Cara eu só faço uma coisa que é petrificar orc Só sirvo pra isso mano, petrificar orc Nem sei se minhas caras estão matando alguém mano Coloquei borboleta, eles vão que ta bolado Mano coloca borboleta ali no meio Eles estão atacando a barricade Cuidado com os ogros aqui Que eles conseguem destruir Se eles erram E esse demoninho que tem potestade tem certeza que ele destrói também Demoninho de potestade Não, é demoninho potestade Pelo menos de novo O que é dano ? Deste, desmano Vá dano Desenvolvendo A origem do de novo Vá dano Vá dano Vai dano Sim O que é dano Cortou o cara aí só de sacanagem, só que eu tava mó bem Certeza Mano, ainda tem muita galera ainda Pois é Pô João, eu aceito sugestões de nomes pra minha build de gelo aqui, velho Aqui eu fiz nem gelo só Caralho, ele deu um pisão em mim, velho Olha isso, ele até saiu do chão, mano Foda Peraí que eu já vejo quem deu fall, gente, que tá meio doideira aqui Só um segundinho Sim, eu vim ver o macaco Mano, esses orcs flutuando, velho Que menacing, mano Eu vim ver o macaco Eu vim ver o macaco Já chega de olhar Tem qualquer outra coisa em que eu posso Macaco Peraí que eu tô com a minha vida Ah, eu vou postar sim Eu postei o Buzz Day 1 e 2, então eu vou postar o 3 Peraí, mano Ainda tem uma galera perdida aqui, velho O GPS vai pro lugar errado, foda Recalcula Eu sei disso, eu só consigo dirigir com o F de GPS Olha lá, mano, o cara dirige Cadê quem chegou aí? Saiminho Obrigado pelo follow, já vem vindo Grande Saiminho Como que eu cabro o boleto aqui embaixo, né? Peraí Mano, e se fizer assim, ó Peraí A saída tá pra cá Peraí Ainda tem um arco de barbola Eu acho que tá acontecendo com esse cara aí no meio Sim, eles tão vindo até aqui e voltando Tem um um barbola de borboleta Eles vão vir aqui e falar Olha a borboleta E vão lançar as chamas Pá Surpresa, motherfucker Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha. Ah sim, bom para ir. Eu acho que a gente vai usar uma sala de guerra sem usar uma sala de guerra. A primeira que a gente fez. Gostou? It just works. Vamos ver... Na missão final a gente praticamente não usou, mano. Só dá spawn mesmo. Mas tipo, a gente poderia ter passado tranquilamente sem usar. Inclusive, se quiser tentar nós estamos aí, mano. É, a borboleta ela dá stun, João. Aí os cara fica lá, olha a borboletinha, mesmo que esteja pegando fogo. Eu acho que é uma vantagem. Olha, é o elemental de fogo de extra barricada. Ah, é o elemental de fogo de extra barricada. Cadê a elemental de fogo? Tá vindo aí. Matei um agora. Aí ele se divide naqueles foguinhos que também explode. Peguei, mano. Peguei, peguei. Tá seguro. Pegou o foguinho? Peguei um, mano. Tem mais ainda aí. É de um lugar. Ele desataque me. Aquatique arraga. Valeu herói! Aquelesbeis estão nåores. Empontos a fazer esse ataque em torno. A ideia de mim! Ah! Deve ter sido uma surpresa! Uh! Tem mais dessas? Oh! 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 Eu totalmente pensava fazer isso! Oh! 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 Tens sem vida, tens sem vida... Morre logo, Aéreo! Shiné! 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 Poderamente estão comendo um pouco de pedaço, senhor! E aí, agora eu consigo ver as minhas serras funcionando. O que é? Tá rolando um bagulho aqui, mano. Tá rolando uma brincadeira, velho. Ah, agora eu tô vendo. Tinha que ter um modo replay nesse jogo pra eu ver o que que tá acontecendo. Sim, mano. Pelo menos agora eu tô vendo a minha serra fazendo trabalho, mano. Ah, eu tô com um de vida de novo. Cover, cover. Reload. O que é isso? É tão bonito! Eu deixaria ele tentar, mas tem tempo. Como pronto como eu nunca vou. Agora, mais serras. Pô, já estamos na final. Foda, né, velho? Achei fácil. Espera aqui, coloquei pra cá mesmo. Sim, esse corredor eu chamo de jogos mortais. Tem que serra no chão, na parede. É, dicção, foda-se. Ahn... É, não tem armadilha de agulhas, infelizmente. Mas se tivesse... Estarei nesse corredor. Eu admito que eu... Eu tô adorando isso aqui, mano. Serras, serras, serras everywhere. Será que dá pra colocar essa porra aqui no teto, mano? Não dá. O que? As serras, colocar as serras no teto. Seria da hora. A bola está no ar. A bola está no ar. É, esquece de deixar você colocar em qualquer posição, porque aí você monta o caminho que você quer que ela faça. Mas depois de todas essas forras. Vai lá, vem a serra. Eu sei que você voltou pra isso. Na verdade, eu volto em outro lugar, para ver se tem uma voadora aqui. Vendo agora. A bola está chegando. Tô com uma fiel besta e explosivo na direita. Tático Nukem, vindo! Tô com uma fiel besta e explosivo na direita. Tático Nukem, vindo! Tático Nukem, vindo! Ó, o senhor do fogo tem que matar, hein? O bicho tá... Atrapalha! Senhor do fogo, Senhor do fogo! Morreu! Achei que o botinha bugão tava vendo a vida dele. Quirocramático O que? Onde tem as escadas? Ih, elevador? Sim. Ai, que susto da porra! Tá, tá vindo aí a figura, hein? O que? Mãe? Nós-lhe processamos da graça da Enfim, Ludo! Uuu! Um estudo! Achei fácil! Pega a caveira dele e falar depois! Em um segundo, cerca de uma vez, talvez, possivelmente, a gente vai me focar logo. O que está lá? O Leroy Deacon! O Ogro morrendo em T-Pose, foda-se! Pelas montanhas que se eu não sei, mano. Eu sei, ele está tentando me abraçar, mano. Shhh! Isso que nem está com aquela roupa de suco, bicho. Mas é... Cara, é sacana, tentando me abraçar sem o meu consentimento. Será que dava para dar hitp no boss? Verdade. Nunca saberei. Foi ele antes dele chegar aqui. Tem muito anti-air, ele ia morrer de qualquer jeito. Piu, 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 piu! É, mano. Vai, corredor ali. Você é louco! Esse corredor está aqui, mano. É fogo, é terra. Você é louco, bicho. Nadando em dinheiro. Está nem fudando que você não deu tempo, mano. Pô, não deu, mano. Demorou pra caralho esse loopzinho aí que os caras fizeram. Ah, é bonito! Tem um ponto por beleza. É... Aí não é comigo, mano. Aí é com os devs. Começou a usar esse jazer de aço do dev de mola aqui. Isso, canhão. Aumenta o alcance e reduz a ativação. Vou deixar ele de gelo mesmo. Balista... De você. Deixa eu ver se está melhorado. Reduz a ativação. Pronto. Você é muito rápido, mano. Foi isso que ela disse. Não, pera. Mentiroso! Cadê, 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 cadê? Nossa, também é um susto que a nossa professora de cálculo, a Marcinha, que citou um bagulho aqui na Edmodo sobre o TCC. Vai quê? Oi? O quê? Calma. Amada? Você não dá mais aula pra gente, não. Calma aí, velho. Tinha que ser a Marcia, né? Tinha que ser. Não vou falar nada porque estamos ao live e isso pode ser usado contra mim no futuro, mas você está ligado à minha opinião. Marcinha, Matheus, exatamente. Marcinha, né? Ela se chama Marcia chata, aí vira Marcinha. Tem opiniões fortes contra essa pessoa. É, todos nós. Essas aqui não podem ser compartilhadas ao live. Enclave da Ordem. Nossa, teve uma que aconteceu assim na história deles. Eu realmente não entendo rifts, ou rift magica, e toda aquela outra magica, mas... Como são essas grandes armazes de Ordem que usam as nossas rifts para se moverem ao redor? Eu não estou totalmente certeza de que são as rifts que estão usando, mas se acharmos, isso pode requer de passos bastante drásticos para conseguir respostas. Peraí, mano, remédios. Peraí, mano, remédios. Peraí, mano, remédios. Peraí, mano, remédios. Peraí, isso é o que eu disse. Não tem como. Não tem como. Sempre há um caminho. Se colocar... É só o que eles vão entrar, tipo, na... Não, não dá para colocar a barricada aqui atrás. Peraí, mano. Certo. Que tipo de barra é... Pfff, do nada. Nossa, não tem como colocar a barricada em volta do negócio ainda. Por causa dessa grade. Pela. Black Bear. Isso é debatável. Um... voador, voador.. Peraí. Peraí. Não dá para colocar aqui? Não dá para colocar encima dessa grade? Foi o que eu falei agora, velho. Not even fucking. Not even fucking. Você tinha um jeito de jogar esses caras ali pela... Pera. Ah, não. Ah, não! Tem um jeito! Aqui pelo menos tem, parece. Eu descobri... Eu descobri um jeito! Veja, veja! Venha cá, venha cá, venha cá. Esta porta tem uma escada aqui. Sim. Que leva ao corredor do meio. Sim. Esta porta aqui de baixo, no entanto, não tem. Mas aquela outra ali dá pra funilar aqui. É isso que eu descobri. Espero ter ajudado. Pois é, mano. Só tem um problema, velho. Aqui ainda vai ficar uma merda. Sim, quando abrir as portas direita aí vai ser um problema. Mas por enquanto... Não é um problema pra agora. Tem um quadrado aqui, mano. Um quadrado, parça. Nossa, que ódio, mano. Estou pronto. Eu não. Eu não coloquei nada ainda, eu nem sei o que fazer, velho. Cara, foca aqui na direita, é isso. Por enquanto. Depois a gente se preocupa com o resto. Nossa. Olha, esse aqui é novo, que eu não usei ainda, hein. Razer de ácido. Pô, esse aí era meu, mano. Eu usava no jogo anterior. Aprendeu comigo isso aí. Infelizmente ele foi buffado, vamos ver. Peraí, mano. Vou colocar várias serras aqui. Rafael no anterior, eu sei o que fazer. Serras. Rafael, sei saber o que fazer. Serras. Serras sempre resolvem tudo, mano. Se você está com problemas na vida, mano, use serra. Pra cortar os problemas. Exato, mano. Pelo menos seus problemas vão ser diminuídos pela metade. Tem trabalho de escola, mano. Serra. Estão preparando para brechar uma das nossas portas. A porta está abaixo. Pare. Pare. Os giradores vêm um pouquinho mais pra cima ali. Pare. É, eles estão me dando seu lock. Elétricos no morcego. Não gostei. Você pode ser bons, mas eu sou melhor. Vocês podem ser bons, mas eu sou melhor. Isso é algo que a feiticeira diria. Beleza, Gabs. Não me chamem Gabs. Oh, oh, oh. Ah, o jogador parece difícil sem os lindos. Ah, o cara varou a parede e me servou. Olha lá, está explodindo. Hehehe, boy. Não bate na mãe. Continua só daqui por enquanto. Estou muito feliz com isso. Mais inimigos no caminho. Mais inimigos no caminho. Mais inimigos no caminho. Cuidado, flores. Mais inimigos. Tentaria que ser um venho no primeiro jogo. Tentaria que ser um venho no primeiro jogo. É? Não sei não. É. Ele aparece no segundo também. Ah, o cara passou... Não aconteceu nada. Não, mas é porque tem um aprimoramento que o primeiro inimigo custa zero. Parou a Ema! Mandei parar. Eu não sei. É impossível que eu tenha melhor nisso? Tinha aquela serra ali. Só uma sugestão. Esses caras aqui... O jeito mais fácil de fechar eles, para eles irem para outro lugar lá. Gastando mais tempo é aproveitando essa pilastra para atacar fogo. Então, pronto. Na real não seria melhor aqui? Pode ser, pode ser. Eu deveria ter alguém para fazer isso. Alex, vamos lá também. Aqueles aparelhos para soltar coisinhas neles. Soltar coisinhas, né? Fogo na cara. Soltar coisinhas neles. Isso. NARUHOTO NARUHOTO Aí, aqui no meio o negócio está louco. Que vai vir um monte de gente agora. A gente pode colocar mais uma assim e começar a fazer um gargalê com algum monte de dinheiro. Então, deixa eu ver esse negócio aqui. Hum, sabe desse lugar aqui que está precisando, mano? Hum. Adivinha. Serras? Oh, sim. Eu vou ter que recuar o antiaéreo aqui por causa que os voadores estão se concentrando tudo a partir daqui, é isso? Passa aqui, fantasminha. Aqui. A partir daqui. Aqui. A partir daqui. E... E aqui. Por enquanto é isso que temos. Por enquanto é isso que temos. Vamos, vamos, vamos! Estou sempre pronto. Certo. Espere, vamos, vamos... Espera aí, eu quero ver minhas serras... Cerrando. É, vamos, vamos! E agora vem. Acho que a mosrzą pegasse e colocasse lá em cima agora. Eles estão indo! Está indo. Nosso inimigos estão passando por outro lugar! Eles chegam a outra porta! Aqui eles vêm! O caminho não vem da esquerda... Doce! Oh meu больше! Você esta mandando isso! Eles estão atacando um barricadinho! A guerra é fantástica! É eu que fiz aquela coisa! O pai vai deixar o marco! É isso aí! É isso aí! É verdade! Como esse não é um mapa de guerra, não é fantástico! É, eu tava com medo de que fosse acontecer! Que essa porta fosse abrir agora! Que porta? Aqui debaixo, que não tem como encurtar o caminho! Bem, porra! Aqui, se eles irem pra cá... Pra cá você não trouxe mola não, né? Não trouxe mola! Hummm... Quer dizer, tem outro sim! Olha só! Então, porque tem um mar e um ácido pra jogar eles! Ah, mas mola não é confiável, mano! É, não é! É ridículo! Mano, o máximo que dá pra fazer, o máximo que dá pra fazer é... Fazer um labirinto aqui, mano! Acho que aí vai gastar muito! Aqui não gasta menos, ó! Eu tô pensando, na real! Eu tô pensando em fazer eles, tipo... Irem daqui até aqui... É... Seria muito bom, mas não tem dinheiro! Tem quatro mil, mano! Dá pra umas três barrigadas dessas! Ah, mas não! Se o coca-colar num portão assim não dá certo! Porque você não sabe se vocês vão sair daqui ou daqui! Então dá pra colocar, tipo... Assim... Vai tampar, tipo... Não dá, tem que... Precisa de um espaço de quatro pra fazer o que eu tô pensando! Hum... Era pra se invalecer alguns mapas também, mas infelizmente não funciona! Deixa que eu coloco! Fecha aí! Um perfeito! Aí eu vou servir pra... Traps! Que grande puzzle de você que é aquela! Que grande puzzle de você! Se eu colocar ele na parede aqui Esse dinheiro eu vou gastar em alguma armadilha aqui no meio Que o negócio está mais louco, principalmente os voadores Pronto Vou rearrumar as minhas serras Mais inimigos na caminho Os inimigos estão atacando em outra frente Olha só, as defenças foram atrasadas de novo Parou, parou, parou Parou, parou OH SHIT SHIT Os inimigos no rift Não tem cabeça faz mais fácil entrar em portas Eles estão entrando no rift Ahn, só da direita agora Trap, 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 trap Olha fora, flores Eles estão atacando uma barricade! Eles estão quase lá! Existem inimigos no nosso Rift Drew! Nós já vimos isso! Oh, a humanidade! Certo! Agora! Isso vai acabar, Marc! E a direita que fodeu demais! Bem, eu vou deixar isso. Eu tinha alguém para fazer isso, Porco. Não tem alguém para fazer isso, Porco. Ahn! Ahn! Não tem ninguém para fazer isso. Eu tenho alguém para fazer isso, Porco. A galera está chegando muito full life. Coloquei mais coisa lá na direita. Acho que ao invés de colocar essa aqui que você colocou aqui, essa daqui, fecha ela mais aqui. Dá até aqui com dois ou não? Eles vão entrar só esse cubinho aqui. Estou sem dinheiro, eu gastei tudo na direita. Não vai ser de sobreviver ainda. Seis vidinhas. Humilde. Só precisa de... De uma. Na verdade é o penúltimo round ainda. É. Flores! No ar! A operação está sob ataque! No ar! Não! 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 A barricade está sob ataca! Não, isso não acontece para mim. A barricade está sob ataca! A barricade está sob ataca! Enfimados no rift! Ok, agora é tudo! A barricade está sob ataca! A barricade está sob ataca! Eles estão atacando a barricade! O que tem mais de mais? Tem mais de mais? Tem inimigos em nosso rift room! O cara caiu na grade! O cara nem caiu na grade! Isso funciona! A barricade está sob ataca! O cara caiu na grade! O cara caiu na grade! O cara caiu na grade! O cara caiu na grade já? Cuidado, flores! Cuidado, flores! Foi eu que fiz aquela coisa ali! Estão quase lá! Estão quase livres aqui! Tem explosivo vindo! Mas tem um explosivo vindo! Falta só um trófilo! A verdade não! Os inimigos estão em nosso rift! Ah não! Passou outro gol! Nossa! Os inimigos estão em nosso rift! Ok, agora está tudo bem! Estão quase lá! Não está mais perto! Quando a gente viu o mapa, a gente falou que... Esse flores aqui... Os caras não estão amadando! Isso! Um é só... Algumas mais? Nossa velho! É... Se não fosse a habilidade, a gente tinha perdido. Vamos concordar que a habilidade de... Uau, que merda, hein? Eu sou tão feliz que eu passei, mano. Só tô feliz que... Essa aqui é aquela aula que você, tipo, não entende nada, mas só sabe o que entende pra passar de ano. É essa aqui, mano. Que bela merda, hein? Pô, na moral, eu gosto da besta, mas a sua escopeta tava... Acho que tava ajudando mais, hein, mano? Porque eu paralisava os caras, se ela jogava granadinha, acabou, mano. Quando a Tor 2 também dá mais dano nele, as armadilhas também dão mais dano. Ah, aí todo mundo deixa isso. Como eu já zerei com a Shotka, todas as coisas novas. Eu usando a mesma arma. Tá encanhando, falta melhorar alguma coisa? Não. Essa aqui... Não. Ah, não. A serra... Ok. O negócio já tá tudo melhorado, já, Matheus. Só falta pegar ali a... A clausa pra melhoria única, né? Max, eu tô mais preocupada com o tamanho dessas armadilhas. Eu também. Eu acho que não é o tamanho da armadilha que conta, mas mais sobre o tamanho das armadilhas. Duas portas muuuuuito longe. Duas portas muuuuuito longe. Duas portas muuuuuito longe. Certo ou não? Não. Não. É, as duas saem do mesmo lugar, só que... Quando chega aqui... Nossa, velho. Tanta espada que a gente não vai conseguir colocar armadilha em nenhum quinto disso aqui. Ó, primeiro round eu sou o voador, então eu foco a nisso, depois eu me preocupo com o resto. Deixa eu só ver pra onde esse cara vem. Mano, são dois caminhos completamente diferentes. Sim. Ah, eu odeio esse jogo! Odeado. Não, odeio mesmo. Tá, três, turn, de raiozinho e abraço. I'm ready. I'm not. Caralho! Aí, mano, cinco contas, eu não quero achar onde eu tô. Embaixo de mim? Não. Você não entrou no portal e tá aqui embaixo de mim? Não, eu entrei no portal. Brincar, esconde-esconde aqui, mano. Caralho, velho, por que que tem que desenvolver aqui, mano? Mano, aqui acho que vai ser naquele esquema de... Afunilar aqui perto do portal, mano. Foca no voador e confia, vai. Tá, onde você quer colocar as minhas armadilhas? Eu já coloquei isso. Understandable, have a nice day. O que dá pra fazer aqui, como vem de dois lados, a escala deles, é você fazer a entrega só pra um lado aqui no portal. Que afunilar o caminho deles não dá, porque como você viu, é separado. Não, mas dá pra afunilar o portal. Então, afunilar vai ser aqui onde a gente tá, não dá pra afunilar antes, entendeu? Sim. Ah, mano. Que fase de corna, velho. Absolutamente ninguém. Qualquer fase. Mas essa aqui tem realmente... Chato ou não. Mas a anterior foi pior, mano. A anterior foi de fato fase de corna. Por verdade. Ah, mano, aproveitar pra farmar meu seto. Eu não acho que isso. Ah, você não tá mandando. Arqueiros... Não, nem tô usando, hein, Matheus. Eu sei que a heresia ia falar disso, mas... Eu sou o arqueiro aqui, no caso. Continua o salvador. Eu não sou o arqueiro. Ele está no caminho! Olhe, flores! É impossível que eu sou melhor? É impossível que eu sou melhor? Tente, tente, tente! Mas como é que pode esperar que eles precisam? Eles fizeram três jogos idênticos, idênticos! Não! Não, não! Não, não! Eu não tenho certeza se o Ryu tá pegando Da armadilha vocês tão jogando muito baixo Aquele cara ali passou desconfortavelmente perto Mas o Great Book of Grudges... ...remains full. Força empurra, isso agora empurra, tá quase nascendo, mas é um dos meus parabéns pelo segundo... Caralho, dois filhos já, Mateo, 18 meses, tá porra, obrigado pelo recebido 18 meses aí, velho. Olha essa coisa, Compatito! O que? Olha essa cara! Se fizer... ...assim, e você fecha depois. Coloca duas aqui, ó. Não cago. Nunca. Não? Não. Ué. Tem que ser no mínimo aqui, ó. Mano, que... Eu te odeio, jogo, eu te odeio. Vamos dar nada, colocar ali... ...olha aqui, então. Fala aí, Futebol, boa noite, falou pela presença aí, tem mais, velho. Pode fazer, mano? Não, mas que a gente tá bloqueando o lado errado, né? Porque eles tão indo outro agora. Esse aqui. Vem, fecha aqui, ó. É... O que eu tava pensando, usa esse lado aqui. Põe... É. Algo assim. Aí, fecha desse lado aqui também. Tem um teto aqui. O teto sem emissão é muito alto, velho. Consegue colocar um aqui? Consigo, mas não tem mais nada pra colocar. Só borboleta. Mas eu tô achando que esses raios não tá pegando nos voadores, né? Talvez... É muito alto que troca pro balista, eu acho. Troque. Troque. Ou... Você pode deixar a armadilha pro... Pros terrenos aqui. E aí, os... Os aéreos a gente cuida na mão mesmo. Pode ser. É arriscado, mas... Vamos lá. Aí, tipo, a gente faz o... Coloca o máximo que der pra atrasar eles, os... Terrenos. Pior que eu queria colocar o canhão de congelar, porque pega em área, mas o teto não vai te alcançar aqui. Vamos tentar. Vou colocar um aqui pra ver. Não consigo ver, o bagulho é muito alto. Canhão... Se ele acertar dali, parabéns. Falou, mago. Boa noite. Fala pela presença. Até mais. Pera aí. Aqui eu tenho que pensar direitinho, calma aí. Aqui tem que ser... Aqui... Provavelmente vai ter que ser algum lugar, tipo aqui, assim... Não, porque eles vão passar aqui. Então, mas ele fecha aqui assim, ó. Cadê? Tem que... Colocar assim, assim... Assim... Tem que ter um espaço de... Tem que ter um espaço de... Essa tocha... Fodeu. Essa tocha de fato fodeu, mano. Enfim... O que dá pra colocar é aqui. As paredes aqui também é horrível. Não tem como fazer nada. Não é, Onyx, para. De caçar o meu microfone. Nossa senhora, véi. As paredes aqui é horrível. Não dá pra colocar nada, bicho. Falando que é nível de cor, você não acredita. Aqui que... Qual é mais que junto os dois caminhos aqui? Hum... 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 Acho que talvez se fosse mais jogo, eu vou tentar machucar eles aqui atrás, viu. Como? Sei não, hein. Talvez a gente tenta machucar eles aqui onde eu coloquei, eu vou tentar machucar eles aqui atrás. Pra que a gente só limpa. Esse aqui não faz mais a gente colocar por enquanto. Aí eu gasto tudo aqui pra tentar machucar eles. Colocaria tipo... Aqui... Aqui... Hum... Aqui, ó. Um... Dois... 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 É isso, sei lá. Tentar machucar um pouco eles aqui, senão... Azedou. Mais inimigos no caminho! flyers incoming! Enemies are attacking on another front! Look out! Our defensor's have been breached again! E aí E aí E aí E aí E aí Já tá cheio de gente aí, velho E aí 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 Ok, ok Tem espaços de 3 aqui Eles estão quase lá Os inimigos estão no rio Eles estão quase lá Isso é tão fácil A barriga está sob ataque A barriga está no rio Tem inimigos em nosso rio A barriga está no 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 rio É que eu vou tirar as coisas Para gastar aqui Vai vir daqui também Relaxa Mas esse aqui não tem muito dano Melhor focar tudo lá Talvez não colocar nenhuma armadilha Para o motor não tenha sido o melhor A barriga está no rio A barriga está no rio Eu posso colocar balistas Vamos colocar 4 balistas Vamos colocar balistas Vamos colocar lá na frente Que a gente chega menos Apenas o que você quer? Os orques vão abaixo! Apenas o que você quer? Apenas o que você quer? Os orques vão abaixo! Um perfeito! Eles vão direto ao portais Aqui debaixo Nossa! Que merda Que merda Entra aqui Passa e sai aqui Entra aqui Passa Aqui Ó Entra aqui Entra aqui Passa Entra aqui Trap Trap Eu vou colocar umas coisas aqui em baixo para tentar minimizar Para vocês aqui�á mais direto Meu pé Estou tão ready This is completely Os inimigos estão preparando para brechar uma das nossas portas! Eles foram brechen por uma porta! Aqui eles vêm! Estão quase lá! Aqui eles vêm! Os inimigos estão no rift! 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 Vá! Mais inimigos no caminho! Voadores no ar! Muito feliz com isso Há inimigos em nosso rift room Há inimigos em nosso rift Há inimigos em nosso rift Há inimigos em nosso rift room Há inimigos em nosso rift room Uma offense Há inimigos em isso Vim dar um grande pioneiro Há inimigos em nosso rift room Não! Não! Estão atacando eles! Não! Ok! Ok! Eu não vou fazer isso por um segundo split, eu pensei sobre, talvez, possivelmente, um pequeno chão, senhor! Estão quase lá! Uh! Tem mais de eles! Oh! 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 Quero mais de eles! Enfimados na ruta! O barricade está subterrâneo! Nekamen! Nós apenas temos metade do nosso ruta em permanência! Obrigado por assistir! Aqui é o NPC Mental cuidar da minha Tem um bagulho embaixo Tem quem ele morreu? Então, PVP agora? Aparentemente, né mano? Free for all, begins! Orcs must die, Battle Royale! Flyers incoming! Huh, walking seems hard without Lex. They're almost there! They're almost there! Just point and shoot! You know what this? There are enemies in our rift room! They're almost there! They're attacking a barricade! They're attacking a barricade! They're attacking a barricade! Our rift is fading! That's how I knew they did that thing there! Not! They're almost there! Good workout! They're almost there! They're our enemies in our rift room! No way! I've been killed... They live on the counter! If everybody needs generalization ... ... what are your attacks? Talvez eu possa ter alguém para fazer isso. Há nossos inimigos em nosso quarto RIPP! Auuu! 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 Como que é esse jogo sem negócio de stunar velho? Cliente desconectado, o outro jogador desconectou. Ué? Voltando ao menu principal. Cê tá vendo a cutscene? Sim. Eu tô fazendo um shuffle. Então, menos lá. E o que temos aqui? Provavelmente. Bem... Você sabe o que eu digo! Acredito! Acredito! Passo! Talvez não seja uma das minhas ideias melhores. Ah! Eu sou um pouco mais de perto. Eu consegui ele! Bem! Não é tão difícil sem todos os seus amigos, hein? Cê! Ah! Até que você trouxe seu amigo. Ah! Ainda tá jogando um prequel! Ah! Ah! Tá jogando um prequel! Tchau, tchau.